11 carretas estão saindo de Goiânia e devem chegar a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na segunda-feira. São alimentos, água, cobertores, medicamentos e produtos de higiene pessoal. É um momento de ajuda em benefícios para que essas pessoas possam ser atendidas. Lá de Itumbiara vai sair um comboio, de Anápolis outro. E todo esse comboio que está organizado pelos bombeiros e pela Defesa Civil. As doações são da OVG, do Programa Goiás Social e de empresários do Estado. As carretas vão seguir em comboio até o sul do país. O governador Ronaldo Caiado anunciou que vai enviar policiais militares e penais para o Rio Grande do Sul. 22 bombeiros de Goiás trabalham incansavelmente no resgate de vítimas no Estado gaúcho. Nós vamos descer o helicóptero do Corpo de Bombeiro Militar de Goiás por autorização do nosso governador. E ainda tem muita coisa para se fazer. Nós estamos falando aqui de um desastre que pode perdurar no mínimo 10 dias e estendendo até 30 dias de desastre. Está vendo esse filtro de barro aqui? Os voluntários estão mandando mil unidades dessa lá para o Rio Grande do Sul. É que muita gente doou aqueles filtros elétricos que precisam de energia. Mas muitas regiões estão sem eletricidade. Essa é a forma mais eficaz de garantir água filtrada para quem mais precisa. Aquele filtro antigo que todos nós conhecemos. Eu vi que muitas pessoas mandaram um purificador de água. Mas a gente sabe que ali naquele momento não temos água, não temos energia. E o filtro de barro vai ajudar para que essas pessoas tenham água a filtrar. E o filtro de barro vai ajudar para que essas pessoas tenham água.